E é isso pessoal, beleza? Mark aqui com mais um vídeo do canal pessoal E hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar o dom de anjo rosa Isso, o dom de anjo rosa ilimitado, que dá pra vender ainda Primeiramente, obrigado pelo feedback por geral Hoje é mais um vídeo de dicas né mano Tem muita pessoal que gosta de dicas, que é iniciante e não sabe Ou até pessoas que é mais experiente que não sabe do jogo, algumas coisas E hoje eu vou ensinar como pegar o dom de anjo rosa Primeiramente, vamos sem enrolação né, aqui em cima Se vocês gostarem já sabem né, like, compartilha e se inscreve aí Que eu to postando vídeo direto, mano se inscreve Não sei porque você não se inscreveu ainda mano Não sei porque mano, eu to fazendo vídeo direto Você vem aqui, venda de munição Você vem nesse pacote aqui ó Pumf Aí clica pra comprar, ele não aparece o dom de anjo rosa né, só aparece o verde Mas... Mas tipo, eu vou mostrar pra vocês, aí vocês compram ele Eu vou te mostrar aqui que vai vir uma caixinha, tem que vir uma caixinha Você tem que ter sorte de... Dessa caixinha... Dessa caixinha vir um dom Vamos abrindo aqui pra ver se vem Tem que ter sorte se vem aquela... Que negócio... Ah mano, eu vou ter que vender alguma conhecimento Desse potencial aqui Abre Tô com 190 ração tanto de abrir isso Ontem eu comprei uma senha dessa daqui Livro Tem que ter paciência Tem que ter paciência Tem que ter paciência Não Não Nossa Nada velho Vou comprar só mais 20 lá que eu tô ficando sem cupom mano Eu gastei com fulgura hoje, nossa gastei muito com fulgura Depois eu consigo dinheiro de novo Vamos lá Vamos lá, mais 20 em pessoal Se não for aqui, já era Tô sem cupom já Abre Vem maldito Caixinha do demônio não vem Ó pra vocês tem uma ideia de quantas... Quanto desse negócio abrir ó Vou falar que eu não tô brincando Tô com 98 Grande alto-falante 98 Eu não comprei um desse Eu não comprei nenhum desse Eu tô com 98 98 Meu Deus É muita coisa Aqui ó, aqui veio Veio, veio, veio É esse baú Deixa eu abrir mais aqui Terminar Vai que vem mais dele Aí vai que eu pego um dom aí E já mostro a vocês Ó Peguei até um grande alto-falante Nossa Tem muita coisa Meu Deus Por que que eu venho daqui Organiza Vou abrindo aqui pra ver se... Hum... Não veio Que ruim Ó Eu vou abrindo pra ver se vem mais caixinha daquela Mas é essas caixinhas Vocês tão vendo né Essa caixa Ó Tá vendo? Essa caixinha Que é a caixa que vem um dom de anjo rosa Decorem ela Você compra esse... Essa bolsinha E se vier essa caixa Você tem chance de vir um dom de anjo rosa Não é 100% de chance Já vou avisando É uma chance boa De vir Agora abrir aqui Ó Deixa eu ver Essa premissa Que não tem nada a ver Porque não aparece o dom Nossa Nada a ver Mas vem um dom Aí você... O que vocês vão fazer? Eu vou marcar aqui pra abrir automático E pum Vamos ver o que vai vir A gente vai ver um dom Dom é difícil né Ó Ó o que que eu peguei Mais 5 E dá pra vender E dá pra vender Dá pra avisar pra vocês Dá pra vender esse mais 5 Então vocês veem Mano Vale muito a pena Você pega mais 5 Mas não dá pra vender não 4 Eu não sei Não sei se dá pra vender O que eu tinha pegado Nesse lugar aí Deu pra vender Eu não sei se daí dá não Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo mano Vocês já viram lá né Que tem que comprar essa bolsinha Só pra revisar Comprar essa bolsinha E nessa bolsinha vai vir aquela caixinha lá Aquela caixinha você abre E tem que ter sorte pra vir né O dom rosa Ou Vocês viram ali Peguei um 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 anel mais 5 Não Pulseira Eu acho É pulseira mais 5 Mais 5 mano Então Já vale a pena Só por causa da pulseira É É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou você já sabe aí mano É Até o próximo vídeo De dicas Se inscreve aí Que eu tô passando direto Valeu Falou Fui